Música Sustentabilidade e cinema Que tal unir o útil ao agradável? O Departamento de Geossciências da UFSM promove a partir de hoje, dia 26 de abril o primeiro ciclo de cinema Cidades do Futuro O evento tem como temática Cidades Sustentáveis do real ao virtual e é dirigido ao público universitário e à comunidade em geral A programação do evento é a seguinte Hoje, dia 26, o filme Metrópolis vai ser exibido na sala 1433 do prédio 17 No dia 3 de maio, o filme Daqui a 100 Anos no Amfiteatro A do Auditório Sérgio Pires No dia 10 de maio, o filme Equilibrium será exibido na sala 1433 do prédio 17 No dia 31 de maio, o filme Blade Runner no Auditório Sérgio Pires E no dia 7 de junho, o filme Matriz na sala 1433 do prédio 17 Os filmes começam a partir das 5 horas da tarde e logo após as sessões haverá um debate com os alunos do curso de Geografia Para mais informações, acesse o blog cinemacidadedofuturo.blogspot.com.br Felipe Laude, repórter TV Campos E aí E aí E aí E aí